12 e 18 estamos de volta com o programa da comunidade e olha o que está aqui na minha mão só quem não pode muito lá é o rui né rui também pode lá né rui não pode rui pode fazer a unha carol beauty center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo você quer ser louro você quer dar um tapa no visual melhorar ali a aparência mudar alguma coisa seu local é lá na carol beauty center para participar é muito fácil você vai ligar 3 307 39 51 3 307 39 52 e quando eu disse alô você não vai dizer alô você vai dizer carol beauty center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo repita carol beauty center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo 12 horas e 19 minutos solta essa sirene ricardinho a gente vai lá para paritins onde tadeu de souza vai trazer as últimas ocorrências da ilha e principalmente ocorrências de polícia coloca o tadeu aqui na tela pra mim tadeu tadeu de souza um homem preso durante a operação do início da semana aqui em paritins valili andrade ele negou que estivesse assaltando estivesse vendendo drogas mas confessou que matou um homem no dia 28 de outubro uma sexta-feira no bairro de santa rita na zona leste da cidade de paritins na tela do agora preso na operação realizada pela polícia militar no início da semana valili andrade 27 anos confessou na tarde de ontem o delegado bruno fraga titular da delegacia interativo de paritins que foi o autor da morte do jovem jefferson marinho 24 anos de idade conhecido por paulinho o crime ocorreu no dia 28 de outubro sexta-feira por volta das 21 horas na rua de amundá bairro de santa rita de cárcia zona leste da cidade e para fechar as informações aqui na ilha tupitabarana ontem uma viatura da polícia militar já foi vista circulando pelas ruas da cidade pode abrir na tela aí a a população festejou né a presença de uma pouco uma viatura já realizando policiamento ostensivo a informação extra oficial é de que a partir de hoje todas as viaturas já estarão realizando esse trabalho de segurança aqui na cidade de paritins policiamento ostensivo da polícia militar do estúdio da tv em tempo em paritins tadeu de souza para o programa agora brigada tadeu de souza gente três semanas há três semanas viaturas não podiam transe trafegar ali pela ilha porque estavam sem combustível três semanas sabe que que é isso desespero a população fica doidinha porque fica aquela sensação de insegurança como a gente fica satisfeito cidadão homem de bem quando vê uma viatura da polícia circulando perto da nossa casa né a gente sabe que não vai acontecer crime não vai acontecer crime agora quando não tem a gente fica doidinho agora a gente vai trazer informações pra você sobre uma líder comunitária que foi morta no dia 27 de julho desse ano e cinco pessoas foram apresentadas suspeitas de envolvimento nesse crime que vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa da comunidade a sara alencar sara é isso mesmo cinco pessoas foram presas como suspeitas de envolvimento com o homicídio da líder comunitária rosenira soares de souza que aconteceu em julho deste ano de acordo com as investigações da polícia sete pessoas estão envolvidas no caso mas apenas duas executaram rosenira enquanto ela dormia em casa com seus filhos no grande vitória zona leste da cidade a líder comunitária combatia o tráfico de drogas na área por isso era bastante visada pelos traficantes que se sentiam ameaçados com as denúncias feitas por ela e um fato curioso desse crime é que um dos acusados de matá-la é o alex julho que é um dos três jovens que estão desaparecidos desde o dia 29 de outubro depois que foram abordados por policiais militares já o wilson eo frank que foram presos hoje você está vendo aí nas imagens são irmãos da rita que também está desaparecida junto com o alex o alex julho roca de melo ao contrário do que parece não tinha nada de santo nada absolutamente nada de santa um cidadão que praticou vários homicídios roubos promove o tráfico de drogas inclusive entre crianças na comunidade é tido como 02 dessa associação dessa organização criminosa voltada pelo tráfico de drogas e ele que dava as ordens na localidade ele pediu autorização para matar três policiais militares autorização foi concedida e nós não podíamos deixar que os policiais morressem a corporação já estava sabendo desse pedido e por isso a polícia investiga agora a ligação do desaparecimento dos jovens como uma forma de repressão a essa promessa de execução sara lencar para o programa agora muito obrigada sara lencar olha só o desfecho dessa história desses trios desses três aí desaparecidos né tudo por causa da da líder comunitária começou com a líder comunitária que foi morta no dia 27 de julho na realidade ela não era que ela combatesse o tráfico de drogas ela denunciava ela brigava ela tinha filhos pequenos ela não queria que os filhos é se envolvessem nesse mundo doente triste e de mortes que é o tráfico de drogas não adianta que nenhuma mãe vai querer que os filhos convivam com esse tipo de crime ou com qualquer tipo de crime aqui eu relembro caso daquele pai que chegou à frente da casa que chegou na mão ali na avenida brasil na compensa tinha três traficantes é vendendo drogas na frente da casa dele ele tirou os três traficantes de frente da casa ele simplesmente saiu daqui porque aqui não é pra vender droga e eles voltaram atiraram contra a casa desse pai de família e uma criança de três anos acabou morrendo os três envolvidos na venda da droga lá na compensa na época ainda um deles foi morto dentro da penitenciária em represália por ele ter matado uma criança de três anos mas o fato é que ninguém aqui disse que esses três que desapareceram eram santos a gente de repente a gente sabia que eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas com tudo isso mas não podemos aceitar que três pessoas desapareçam da face da terra sem o corpo para enterrar isso não é um estado democrático de direito gente não pode deixar isso acontecer muita gente viu muitos comentários recebemos muitos comentários no whatsapp inclusive me mandando recado dizendo pra mim essas três pessoas eles não vai se alex não valia nada se alex isso se alex aquilo criminoso polícia está dizendo que sim tem processo na justiça tribunal de justiça aí por meio do 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 saje aí tá dizendo que sim agora isso dá direito a assumir com as três pessoas com a menina aí também ela também tinha envolvimento no tráfico de drogas ela também era traficante não é não dá a gente viu um filme na faculdade que é chamado processo que conta a história de um homem que foi julgado sentenciado e condenado sem um processo na justiça nós acabamos de receber um juiz de direito aqui no nosso programa da comunidade nós não podemos diante dessa dificuldade toda que é a criminalidade que nós enfrentamos aqui todos os dias aceitar que pessoas desapareçam da nossa cidade nós não podemos aceitar isso independente de quem sejam essas pessoas não se pode essa pessoa tem que ser entregue para o poder judiciário agora se ela fica presa por pouco tempo e ela tem que ser solta ou porque ela tem direito à liberdade provisória progressão de regime isso é problema com o legislativo é o legislativo que tem que fazer leis mais rigorosas e não a polícia 12 horas e 26 minutos você que teve outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai mudando de assunto vai amenizando aqui a notícia pode voltar para mim Cris vamos falar de flores vamos falar de alegria vamos falar de felicidade porque o programa da comunidade tem coisa triste mas também tem coisas felizes alegres qualidade de vida tem flores que o rui sempre me dá todos os dias não é ruim as flores são de plástico mas o que importa é a intenção e é nesse ritmo de flor de alegria que eu vou ali dar mais uma dica pra você vem cá comigo vem gente olha só a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos por isso é recomendável tomar cálcio a partir já dos 40 anos mas preste atenção você não deve tomar qualquer cálcio não você tem que tomar calcitrã dá uma olhada aí nesse depoimento há algum tempo no exame de rotina o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio um tempo depois eu comecei a caminhar com um grupo de amigas uma delas me falou toma calcitrã eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuindo descobri que a maioria delas toma calcitrã hoje a gente caminha não sinto mais dor nenhuma me sinto ótima tá vendo só apenas um comprimido ao dia de calcitrã você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina d agora se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz é recomendado o novo calcitrã mdk que além do cálcio e vitamina d tem o magnésio e vitamina k2 com calcitrã você vai ficar o sul duro na queda viu a linha calcitrã está a vender todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias angélica e farmabem agora se oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto doze horas e vinte e oito minutos a gente vai para o rápido intervalo e vai com mais vídeos da larissa manuela das crianças querem participar do show da larissa manuela e você que tem do outro lado e que já mandou o seu vídeo fique atento que a gente vai mostrar até amanhã viu e amanhã a gente vai trazer o resultado dessa super promoção com realização da fábrica de eventos e do programa agora larissa manuela amanhã e você que mandar o seu vídeo o vídeo foi super criativo o show é sábado mas o resultado da promoção vai ser amanhã você que mandou o seu vídeo fica ligado que amanhã a gente vai ter um trabalhão para escolher porque foram mais de mil vídeos enviados até agora roda aí os próximos a gente vai no intervalo e volta já já e eu e eu e 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 Devar, e juntos seremos, enfim, como um ser do amor, cumprir, ser, e ser, verdade, com amor, juntos, ser, e ser, conquistar, e eu podemos começar, uma nova vinda ao longo, caminhar. Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois, porque eu vou te levar, basta só acreditar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Basta me dar as mãos, você tem que confiar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Por os viagens e roupas caras, quero a vida de uma superstar, modomo motorista e um guarda-costas, eu sou a nova estrela que todos adoram.